Mãe! 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 Onde será que foi parar minha mãe? Ela saiu na minha frente e eu não vi. Uau! Quanta comida! Eu acho que alguém pensou em fazer um piquenique aqui no parque. Será que foi minha mãe? Mãe! Mãe! Cadê? Onde será que ela foi parar? Oi, Julinha! Oi! Você viu a mamãe? Não! Eu vim aqui procurar ela. Ela saiu na minha frente muito rápido, rápido, rápido e eu não conseguia alcançar ela. E agora eu cheguei aqui e vi esse monte de comida. Uau! Será que a mamãe fez um piquenique surpresa para nós? Não sei. Mas será que ela veio para cá tão rápido pegar essas coisas? Ela não deve ter corrido tão rápido com essa comida. Hum! Mas eu vi essa comida agora, Julinha. Me deu uma fome tão grande que eu acho que eu vou comer uma coxinha dessa. Não tem ninguém aqui. Talvez é nossa. Eu vou comer uma coxinha. Peraí. Oh, Julinha! Eu comi todas as coxinhas, Julinha. Elas estavam muito gostosas. Tinha de frango e de queijo. Você não comeu? Ficou só olhando e eu comi tudo. Desculpa. Mas olha, Julinha. Tem um queijo ali que parece muito gostoso. Você não quer provar o queijo? Não. Eu vou provar aquelas frutas. Parece tão gostoso. Hum! Eu acho que tem mamão e tem melancia. Talvez tem uma maçã também. Olha, essa é uma maçã. Acho que eu vou comer. Julinha, você comeu tudo, Julinha. Não sobrou nenhuma para mim. Eu ia te dar essa aqui. E aí eu decidi comer. Eu decidi provar. Aí eu provei. Hum! A última estava muito, mas muito doce que eu comi. Desculpa. Ah, essa história de comida me deu mais fome. Eu acho que eu vou comer esse queijo que você não quis. Espere aí. Hum! Você comeu tudo! Hum! Estava uma delícia esse queijo. Ele estava muito cremoso, Julinha. Ah, eu acho que eu já estou ficando com a barriga muito cheia. Eu vou comer uma daquelas coisinhas. Você sabe o nome? Isso parece salame. Eu acho que é salame. Ah, então tá. Vou comer aquele salame. Vou provar. Hum! É gostoso. Uau! Você já acabou. E acabou com todo o salame. Não sobrou nada. Nós comemos a coxinha, o salame, o queijo e as frutas. Só sobraram essas rosquinhas. Ah, eu queria comer. Acho melhor a gente não comer. Porque já pensou se a mamãe chegar aqui e nós tivermos comido toda a comida? Ih, ela vai ficar muito chateada. Acho melhor a gente ir brincar e depois a gente volta aqui. Espera aí. Essa comida toda me deu uma sede. Tem água aqui. Hum, é verdade. Você pode tomar. Eu acho que é suco. Suco? Vamos lá ver. Ah, não. É água. Vamos lá tomar. Hum! Comei tudo. Agora eu acho que tá na hora da gente ir brincar. Vamos deixar essa toalha de piquenique aí. E vamos procurar a mamãe, que ela deve estar procurando a gente pra chamar pra comer piquenique. A gente disse pra ela, já comemos, mãe. Vamos lá. E vamos deixar esse biscoitinho pra ela, né? Vamos correr. Ei, gente. Ia esquecendo. Tchau, galerinha. E se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, dá um joinha, não é, Julinha? É. E um like. E não se esquece de se inscrever em nosso canal.